Não, eu preciso muito de ajuda agora de vocês. Tem alguma mulher solteira aqui que pode me ajudar? Só numa pesquisa? Aqui, é você. Tudo bom, moça bonita? Tudo bem? Qual o seu nome? Sônia. Eita, Sônia. E é uma Sônia jovem. Ali tá bem, então... Não, é que é assim, eu preciso muito, você pode me ajudar, Sônia? É só com números, porque é assim, ó. Pode tentar? Então, é que é assim, eu vi uma pesquisa, e eu tô fazendo minha pesquisa individualmente. Eu vi uma pesquisa esses dias, eu tava pesquisando, o tamanho do pau do brasileiro. Você sabia o tamanho, Sônia? Põe no Google. 13,5 centímetros. 13,5 centímetros. E hoje você fala... Hã? É a média? Não, a média, a média. Baixa? Não, a média, 13,5, é isso? Não. 13,5, pô! Meu Deus! Eu vou já explicar pra ela. Isso, você bota no Google. Média do pau do brasileiro. Eu botei. 13,5 centímetros. E ninguém defende nós de pau médio. A mulher fala de pau grande, pau pequeno, pau grande, pau pequeno. Mas nós médio, ninguém fala. Eu tô aqui pra defender nós de pau médio. O médio é legal. Tamo junto. Vem aqui. Não, tu acha que isso aqui tem pau médio? Olha, faz o que vai vir lá. Não. Não, vai sentar lá. Médio sou eu, cara. Quando eu vi a pau... Tu é aqui de bengala, mirim. Sai daí. Eu fiquei sabendo que ele não tem uma perna. Não, porque assim, ó, cara. O pau médio... Ninguém fala nós de pau médio. O pau médio é incrível. Eu tô aqui pra defender os pau médios. Você vê um pau médio, ele não assusta. Sônia. O pau médio não machuca. E dá prazer, Sônia. É enfermeira, Sônia? Nossa, Sônia. Que incrível, Sônia. É a melhor turma de comer, esse povo da saúde. Dá pra jogar descalço tranquilamente. É da saúde, enfim. Uma vez eu... Deixa eu contar a história, a gente tem que tá no texto. Faz essa aula. Ser real. Tu tem estetoscópio no carro? Tem! Sônia, do céu. Uma vez eu fui com uma enfermeira. E aí, meu sonho... É quando eu penso na profissão, já penso na sacanagem. Tu já mediu o estetoscópio, os ovos de alguém? Os ovos, não. Meu sonho, Sônia. Pô, eu já penso na sacanagem, você tá lá com os ovos e a Sônia aqui. Não, deixa quieto, Sônia. Uma pessoa com estetoscópio só nos ovinhos assim, ó. E no pauzinho médio. Não, porque assim, é uma puta pesquisa merda. Porque para e pensa. Alguém mediu. Alguém saiu no centro. Com a trena. Chegou na turma e falou, deixa eu ver seu pau. E o cara tá passando na rua 15, tipo... Deixa eu ver seu pau. O cara bota o pau pra fora, cara. Só um pouquinho. Tá mole, né? Peraí. Pega a trena. 30? Tu é do Brasil? O cara fala, não, não, Haiti. Agora é do Brasil. E não é uma pesquisa que dá pra levar a sério. Se for uma pesquisa, quem que fez a pesquisa? O Datafolha? Ou a Polícia Militar? Porque se for, tem uma margem de erro de dois centímetros. Para mais ou para menos. Eu imaginei muito o William Bonner no Jornal Nacional. Boa noite. A média do pau do brasileiro é de 13,5 centímetros. Porque todo mundo aqui já mediu o pau. Todo mundo. Todo homem aqui já mediu o pau. A gente já mediu o pau mole. Meia bomba. E já mediu duro. Já mediu apertando na base. Que dá uma crescidinha, né? Já mediu puxando os ovos pra trás. Você puxa os ovos pra trás e fala, Caralho! 13,7. Tô acima da média. Agora eu preciso da sua ajuda, Sônia. Pensa numa régua de 0 a 50 centímetros. O que é um pau grande? É na régua assim. É grande. Chuta aí. Chuta o número. Não, joga aí. Tem que dar prazer. Não pode arrancar petróleo? Se arranca petróleo. Aqui, o pau grande. Chuta aí o número. 20. 20? 20, é, 20. E pequeno? 30. 30. 27? Mentira. Olha a mulher medina aqui, velho. Gente do céu. Tá louco, velho. Não, 27, o meu 13. Verdade. É só uma verruga, no caso. Você viu como as mulheres de hoje estão processas? As mulheres de hoje estão pra Frentex, cara. A Sônia aqui da solteira faz tempo, Sônia? Não, muito quanto tempo tá solteira? Não, mas a medida aí tem que saber que é só assim que é dando a volta. Como assim dando a volta, Sônia? Dando a volta. O que é isso? Ah, subindo. O que é isso? O que é isso? Ir e voltando. Ir e voltando. 3,5 indo, 3,5 voltando. Não pensei por esse lado. 3,5 indo, 3,5 voltando. Eu tô acima da média. Eu tô acima da média. Obrigado, Sônia. Rapaz, Sônia. Obrigado, Sônia. Depois você me deu a temperatura. No estetoscópio. O que é isso? E aí